Sim, ó, de muitas informações. Vamos aqui na... Olha quem tá, olha quem tá na tela. Boa noite, Jéssica! Boa noite, Douglas! Boa noite pra você que está aí ligadinho, ligadinha no Cidade Alerta Sergipe. Olha, não sai daí não, porque a gente tem muita coisa ainda aqui no Cidade Alerta e um dos assuntos que vão ser abordados é porque ontem aqui no Senan teve uma confusão. Três internos entraram numa briga, um ficou machucado, foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe, o Uzi, passou por cirurgia e hoje parece que está melhor. Mas uma confusão aconteceu nesta sexta-feira, por quê? Duas mulheres tentaram entrar aqui no Senan com drogas. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho, Douglas, com o agente, o responsável, na verdade, pela segurança aqui do local. O coordenador de segurança, o José Alves, vai estar aqui, vai conversar com a gente e explicar tudo o que aconteceu nesta quinta e nesta sexta-feira. Douglas? Ok, muito obrigado, Jéssica. Você volta daqui a pouco com essas informações. Inclusive, o que a Jéssica falou aí, o adolescente que está interno, que tentou matar o outro, é aquele que matou a sargento da polícia militar lá no Orlando Dantas. É aquele menininho, menor de idade, está lá, tentou matar um hoje, ontem, hoje, dentro lá do Senan. E daqui a pouco, a Jéssica vai trazer todos os detalhes, porque a gente começa o programa de hoje mostrando a homenagem que foi prestada aos táticos da polícia militar lá do primeiro batalhão em solenidade, hoje pela manhã, no auditório do Aeroporto Internacional Santa Maria. Põe na tela! Ora, nós estamos aqui no auditório do Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju. Nesse momento, vários policiais da Força Tática do 1º Batalhão, que estão sendo homenageados na manhã de hoje, pelos bons serviços prestados à comunidade. Uma forma de incentivo a esses homens que vão para as ruas da cidade, da proteção à população. Um embelecimento, né, Carlos? É, um reconhecimento por parte do comandante da Polícia Militar de Sergipe e por parte desse comandante do 1º Batalhão, aqueles homens abnegados heróis que atendem às ocorrências, e atendem à nossa sociedade. O 1º Batalhão, diga-se de passagem, é um batalhão que enfrenta uma área em conflito permanente. É, já se disse pelo 1º Batalhão, o 1º em tudo, em ocorrência, em demandas, em outras situações. Mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo ser o 1º também nos atendimentos à comunidade carente e a todos aqueles que precisam do nosso trabalho, que a princípio é a obrigação nossa. Quantos homens serão homenageados no dia de hoje? 50 homens. 50 homens. Isso. Todos eles da Força Tática? Todos eles da Força Tática e alguns aniversariantes da 1ª, 2ª e 3ª companhia, que faz parte também do batalhão. Mas, haveremos outra solenidade por parte das outras companhias, que o nosso objetivo é reconhecer todos eles que estão incansadamente na missão do compromisso da segurança pública na área do 1º Batalhão. Ok, então, muito obrigado. Mons. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre... É sempre bom homenagear esses guerreiros, o pessoal que está na rua, no combate à criminalidade, dá esse ânimo, dá esse gás, né? Sim, o 1º Batalhão, agora, sob o comando do Coronel Hilário, que tem essa área extensa, está fazendo essa solenidade, que já é uma tradição, é o reconhecimento pelo trabalho que os policiais militares têm feito pela sociedade, controlando o crime, baixando o índice e fazendo nada mais é que o reconhecimento do comando da corporação, do 1º Batalhão, ao trabalho dos policiais militares. Muito obrigado, Coronel. Coronel Hollenberg, está aqui o Coronel Hollenberg, o homem do cajado, que saudade de você, rapaz. É sempre bom homenagear esses guerreiros, né? Que vão para as ruas, dá tudo de si para manter a paz, a tranquilidade da população. O reconhecimento faz parte de um dos pilares da corporação, que visa, acima de tudo, estimular, fortalecer os laços de compromisso e de responsabilidade que o operador de segurança pública tem para com a instituição e para com a sociedade. E no momento em que o 1º Batalhão, através do comando do Tenente Coronel Hilário e toda a sua equipe, para reconhecer, para homenagear, é muito justo porque o trabalho policial é extenuante, com o sacrifício da própria vida e o reconhecimento. É sempre importante para que esses laços sejam fortalecidos. Muito obrigado. O coronel Neto está respondendo pelo CPMC que é o comando do policiamento da capital. Esses homens que trabalham, dão tudo de si diariamente para combater a criminalidade, é sempre bom dar ânimo, dar gás a eles, uma homenagem como essa, né? Isso dá um vigor, dá um gás a esses homens que você nota no dia a dia. Então, não é só de bomba que vive a nossa corporação. Também de atos dessa natureza, que engrandece o policial e que melhora a interação, a integração com a sociedade, porque você está vendo aqui o setor da sociedade, é muito importante. Então, parabéns ao 1º Batalhão. O coronel Hilário é um abnegado, a tropa o segue. E Santa Maria está de parabéns por ter o comandante Hilário, um batalhão naquela região e homens abnegados. Muito obrigado. O CIOSP tem sido um parceiro, um irmão sermês no caso do combate à criminalidade com o policial, as forças táticas, não é verdade? É verdade. O CIOSP, representando a Secretaria de Segurança Pública nesse evento, está aqui como um parceiro e reconhecendo o bom trabalho que o comandante do 1º Batalhão vem fazendo junto à sociedade. Tanto é que, conforme assim foi apresentado, os índices têm diminuído e nós temos trabalhado em conjunto e, inclusive, com a instalação de câmaras aqui no bairro Santa Maria. Além da instalação das câmaras, a gente também tem atuado tanto no atendimento das ocorrências como também na estatística. Então, somos, de fato, a forma integrada. Essa é a gestão João Eloide Menezes, o secretário de Segurança Pública, que nós trabalhamos Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública. Muito obrigado. O deputado Gilmar Carvalho, apresentador do Cidade Alerta Sergipe, está aqui também, veio prestigiar este evento, prestigiando aqueles que realmente dão força, dão suor, dão sangue no combate à criminalidade, não é, Gilmar? É um reconhecimento pelo trabalho de todos eles, porque esse pessoal que está aqui é um pessoal que recebe um auxílio alimentação de R$ 8,00 para almoçar. É um pessoal que não tem um salário alto, é um pessoal que arrisca a própria vida permanentemente em defesa da segurança da sociedade, da população. Pessoas que entram em determinados lugares, que muitas vezes, nesses lugares, essas pessoas com farda são recebidas a bala. Então, nós temos que homenageá-las de forma assim muito clara, de forma contundente, que entre eles, os policiais, e aqueles que vão para o confronto com os policiais, nós sempre ficamos com os policiais. É por isso que estamos aqui. Muito obrigado, Gilmar Carvalho. Até aí, portanto, esta homenagem que presta hoje o primeiro batalhão aos seus homens, esses combatentes que estão diariamente lidando com diversos tipos de ações nas ruas da cidade. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui, no auditório do aeroporto de Aracaju, para o Cidade Alerta, Sergipe. Tem que homenagear mesmo, incentivar os policiais, guerreiros, que estão nas ruas diariamente, combatendo a criminalidade. Olha, em 2016, um professor de educação física natural de Frei Paulo, foi assassinado aqui em Aracaju. Hoje, o assassino sentou no banco dos réus. A repórter Jéssica Cruz acompanhou e fez a matéria. Põe na tela. O julgamento aconteceu com o júri popular no Foro Gomecindo Bersa, em Aracaju. O réu Yuri Souza Cruz é acusado de planejar e matar o professor de educação física, Filadelfo Brandão de Santana, que, à época, tinha 44 anos. O crime aconteceu em fevereiro de 2016. Filadelfo, que morava em Frei Paulo, foi assassinado dentro do próprio veículo, no bairro Jardim Centenário, zona norte de Aracaju. Muitas testemunhas foram ouvidas e dispensadas nesta sexta-feira. Um dos depoimentos mais aguardados foi o da ex-mulher de Yuri. Crislaine Matias Oliveira teria tido um caso com o professor Filadelfo. Partiria daí a motivação do crime. Crislaine precisou reviver o passado. Ela contou que, à época, estava separada de Yuri. Por isso, deu início ao relacionamento com o Filadelfo. Contou também que a relação tinha pouco tempo, mas foi o suficiente para o professor presenteá-la com o sofá. Ele também teria feito recargas no celular da jovem. Crislaine relatou ainda que Yuri era ciumento e que teve acesso ao celular dela. Foi quando teria visto as mensagens trocadas entre a jovem e o professor de educação física. Após o crime, Yuri também teria contado a ela por alto sobre o assassinato. Por isso que eu disse que marcou um encontro com uma pessoa e foi lá e o assassinou. Não, eu falo que marcou o encontro não. Ele falou que marcou a pessoa, mas que marcou o encontro. O caso foi elucidado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. À época, além de Yuri, um motoboy e um rapaz que teria emprestado a arma para o assassinato foram presos. Olha comigo, a informação é quentíssima. Acabou esse julgamento há poucos instantes e o réu pegou 17 anos de cadeia. Nesse crime que aconteceu aqui na capital sergipana, na qual foi vítima um professor de educação física. O acusado pegou 17 anos de cadeia. O resultado saiu agora há pouco. Bom, vamos ao nosso parceiro, põe Bonoqueco na tela, põe. Você que sempre quis adquirir o colchão da saúde, hoje é direto da fábrica. Bionasa Bonoqueco, terapêutico com vibromassagem. Apenas 12 de 275 reais. Aposentados e pensionistas, 75 reais mensais. 0800 750 0020. E veja o que a doutora diz. Então, Cláudio, atualmente não conseguimos ter alimentos sem venenos. Isso tem destruído a nossa saúde, como má circulação, artrite, artrose, osteoporose, diabetes, problemas de coluna, depressão e câncer. E nós, mulheres, sofremos muito com isso. Associando exercícios físicos, alimentos saudáveis e dormir bem, você previne diversas doenças. O colchão emite raios IVL, ativando a vitamina D, fortalecendo os seus ossos. Dormir bem aumenta a produção de hormônios, diminuindo diabetes. Quanto vale isso na sua vida? Tudo isso com 15 anos de garantia. 0800 750 0020. Ligue agora! Isso! Pois é. Olha, meu caro Edilson, o que é mesmo Edilson? Ah, sim. Rapaz, um envolto em mistério. Uma prisão. Que aconteceu lá no povo Abaguada. No município de Carmópolis. Inclusive com viatura da polícia que foi efetuar a prisão. Se envolveu em um acidente. Segundo informações, a priori, que a pessoa que teria sido presa lá em Aguada, seria a pessoa que teria executado o sargento da polícia no povoado Nova Descoberta. Mas a polícia depois desmentiu, disse que não tinha nada a ver com isso. Mas o que tem a ver esse homem preso em Aguada? Ele responde, por que tipo de crime? A nossa reportagem foi procurar o advogado do acusado, o doutor Heitor Santana, que conversou com a nossa repórter, Jéssica Cruz. Foi uma prova. Nesta quinta-feira, os sergipanos se depararam com uma notícia. A notícia de que um rapaz teria colocado uma família em cárcere privado. Isso teria acontecido lá no município de Carmópolis. A outra suspeita é de que o mesmo rapaz teria relação com a morte do sargento lá em Itaporanga. Lembra da morte que aconteceu na quarta-feira após um assalto? Pois é. A gente vai esclarecer toda essa história aqui também com o advogado do rapaz, que inclusive está preso. A gente vai conversar com o Heitor Santana, que é advogado. O Heitor, vamos explicar essa história? Porque, assim, o senhor estava até relatando que há uma confusão muito grande aí, desde o início, porque faziam ligações dele com a morte do sargento. Pois é. De bom grado, primeiramente, esclarecer para toda a sociedade sergipana que o motivo da prisão do Givaldo, hoje, não foi a morte do sargento da Polícia Militar, Ronaldo. Na verdade, no dia de ontem, pela manhã, após uma operação realizada pela Polícia Militar local, dono do batalhão, lá na cidade de Carmópolis, precisamente no povoado de Nova de Aguada, os policiais adentraram, chegaram até o local, local esse, que não era a residência do Givaldo, era a residência de uma vizinha, que lhe franqueou a entrada e permanência naquele imóvel, e ali ele ficou até a chegada da Polícia Militar e até o momento da sua prisão. O que foi que aconteceu? Segundo essa vizinha, que havia franqueado e permitido a entrada do Fabinho Givaldo, conhecido como Fabinho e sua família dentro do imóvel dela, ela sustentou na delegacia de polícia que o Fabinho entrou na casa sem sua permissão e ali permaneceu sem a sua permissão e impossibilitou que ela saísse. Mas a real situação, ele teria feito realmente essa família em cárcere privado? Não. Segundo o Givaldo, eu digo porque são todas as informações trazidas por ele à defesa, no caso a mim como advogado, logo cedo ele tomou ciência de que a imagem dele estaria vinculada a algumas redes sociais e onde ele seria um dos suspeitos da morte do sargento Ronaldo, sargento militar Ronaldo. E então ele pediu ajuda a uma vizinha e a vizinha lhe franqueou a entrada e permanência na sua residência, ele e a família e ali ele continuou até a chegada da polícia militar que fizeram a sua apreensão. Ocorre que ao chegar na delegacia de polícia, essa vizinha estranhamente relatou ao delegado que ele adentrou num imóvel sem autorização e ali permaneceu sem autorização, bem como a impossibilitou que saísse. E isso configura um crime de cárcere privado. Então o delegado o flagranteou por cárcere privado e de acordo com os depoimentos trazidos também pela autoridade policial, naquele caso a polícia militar de Carmópolis, lá do 9º batalhão, decidiu também flagrantear por desobediência e por resistência. Então com a soma dos crimes ficou impossibilitado o delegado de arbitrar fiança, sendo encaminhado o procedimento ao judiciário e hoje pela manhã o juiz de direito da comarca de Carmópolis decidiu por homologar o flagrante e converter a prisão do Givaldo em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública. Segundo ele, o Givaldo já respondeu a outros processos, inclusive na própria comarca de Itapuranga, bem como essa hipótese ou essa possibilidade de ter participado do crime do sargento, aliado ao crime do flagrante, para se garantir que ele não venha reiterar, cometer mais outros crimes que seria muito mais seguro para a sociedade ele permanecer preso. Agora, por que a polícia fez esse link entre a morte do sargento e o seu cliente? Infelizmente, eu não posso dizer nem que foi a polícia, porque assim, se analisarmos o que foi publicado nas redes sociais... Como foi publicada essa história? Na verdade, houve, por parte da polícia, acesso às imagens do circuito de câmeras do imóvel, do local, do estabelecimento comercial. Se aproximou uma partilhada da imagem e trouxe à imprensa, eu digo na imprensa porque saiu na própria página da internet da SSP a imagem de dois suspeitos. E as pessoas nas redes sociais começaram a vincular o Givaldo a um dos suspeitos. Eles são parecidos mesmo? Se analisarmos, estou falando isso porque analisei detidamente a imagem dos suspeitos e a foto do Givaldo, nós encontramos várias características que apontam a divergência. Primeiro, a cor. O Givaldo é muito mais escuro do que o suspeito. Segundo, as próprias características físicas. O Givaldo é mais magro do que o suspeito. E terceiro, até nas próprias imagens a gente percebe a forma de andar, que é um pouco diferente. Outra coisa também que nos chama a atenção, isso eu digo porque foi também trazido a balha pelo próprio Givaldo, é que ele permaneceu no dia do fato, na quarta-feira, todo dia em aguada. E existem testemunhas aptas a atestarem perante a autoridade policial, uma vez convocadas, essa versão. Ele conhecia o sargento? Segundo ele, o sargento era colega dele, de longa data, e que se preparava até para ir até o cortejo, o velório, o funeral do sargento. As testemunhas negaram, não reconheceram o seu cliente como a pessoa que foi lá no estabelecimento e que participou do assalto? Pois é. As testemunhas também, a dona do estabelecimento e as outras testemunhas, acho que funcionários do estabelecimento também o conhecem há muito tempo, porque ele já residiu em Nova Descoberta, eu acho que 4, 5, 6 anos. E atestam também que não foi o Givaldo, que o Givaldo não é nenhum dos suspeitos apresentado pela SSP. Até o próprio delegado do Dr. Jonathan ontem, ele informa que o Givaldo não está preso neste momento por conta desse fato do sargento militar. Por conta do cárcere privado e por conta da resistência, o que vai ser feito agora? Então, em relação ao processo que decorreu da prisão em flagrante por cárcere privado, resistência e desobediência, a defesa entende que, no momento propício, vamos agora analisar com calma a decisão que decretou a prisão preventiva e iremos ou no próprio juízo lá na comarca de Carmópolis ou no tribunal requerer, por meio de um habeas corpus ou até um pedido de revoação de prisão, a liberdade do Givaldo. Já em relação ao inquérito que está em andamento sobre a morte do sargento militar, estamos, já deixei claro e o delegado do Dr. Nélio ciente de que o Givaldo está apto a colaborar com as investigações e eu tenho certeza, diante da responsabilidade e competência da SSP e do delegado imbuído no caso, de que logo, logo nós saberemos quem realmente são os autores do crime contra o policial. Muito obrigada. Jéssica Cruz para o Cidade Alerta, Sergipe. Obrigado, Jéssica. Matéria elucidativa. Agora tem um detalhe. Os matadores ou matador do sargento lá na nova descoberta, a polícia ainda não prendeu ninguém, andaram dando barrigada. Não prendeu ninguém, mas pode ser preso a qualquer momento. É a informação que não chega. E a polícia a qualquer momento pode pôr as mãos nos bandidos que mataram o sargento da polícia militar. Agora vamos correndinho comigo aqui. Vamos falar de saúde. Você que está me assistindo agora e sofre com formigamento nas pernas, nos braços, pressão alta, má circulação e o namoro caiu para a segunda divisão. Toma uma atitude e ligue agora. 0800-591-3119. Vital 500 é um complemento alimentar 100% natural à base do puro ômega 3. Milhares de pessoas sofrem com as dores da artrite, artrose, inchaço nas pernas, labirintite. Então ligue agora. 0800-591-3119 e compre seu Vital 500, que é o maior sucesso há mais de 10 anos no Brasil. Compre à vista com descontão. Se está sem dinheiro, passa no cartão, parcela, no boleto bancário então. A entrega é gratuita e você recebe em sua casa sem qualquer taxa. Ligue agora. 0800-591-3119. Não tem farmácia, hein? Atenção para a promoção, você tem que ligar nos próximos 15 minutos. Na compra do tratamento completo com dois produtos, você ganha de presente uma vitamina D. Não é sorteio. Comprou, ganhou. Ligue. 0800-591-3119. Viver com saúde é viver com Vital 500. Comigo aqui, produção. Nova descoberta. Nova descoberta é um povoado, um local até prazível, né? Lá na cidade de Itaporanga da Ajuda. Mas acontece cada coisa lá. É uma nova descoberta. Se lembra que o pai e filho foram decapitados, assassinados, tiveram o pescoço cortado? Isso aconteceu ano passado. Essa semana, o sargento da polícia foi assassinado por dois bandidos, dois calhordas, dois patifes. Atiraram e mataram o sargento. Agora não chega imagens de um incêndio criminoso na praia da costa, lá na nova descoberta. Imagens de um barraco atearam fogo no barraco. E já se tem até uma pista, porque, de acordo com as informações, houve uma discussão de alguém que queria se apossar desse barraco, não conseguiu e aí terminou ateando fogo no barraco. Olha o barraco aí. O barraco aí, lá na prainha da costa. Na prainha da costa, foi no último final de semana, essas imagens. Teve uma discussão, tal, tal, e depois o barraco apareceu. Essas imagens foram feitas antes, claro. O barraco apareceu incendiado. Um incêndio criminoso. A polícia já está trabalhando, já está investigando para chegar até os incendiários. Ah, mas um barraco, e daí? O barraco tem dono, olha só o que fizeram aí. Isso foi à noite. Isso foi à noite. Os alamentos chegaram lá, atearam fogo no ganha-pão de um pai de família. Ele ia pra lá, pros finais de semana, pra tocar a vida dele, vender a bebida, água mineral, cerveja, refrigerante, comida, comida, tal, pras pessoas. Os visitantes da prainha da costa, lá na nova descoberta. Mas, infelizmente, olha só o que fizeram. Atearam fogo no barraco. Como é que é a produção? Hum, a pessoa que ateou. O cara ameaçou e cumpriu. Teve uma discussão com o proprietário do barraco e vou acabar com isso aqui. Foi à noite lá e ateou fogo. A polícia já sabe quem é. A polícia já sabe de quem se trata. A polícia já iniciou as investigações e a polícia vai pegar o incendiário. Olha aí, um lugarzinho legal, onde a turma ia no final de semana, por causa da discussão, chega uma alma cebosa e aí inicia uma discussão e depois vai lá e incendeia, coloca fogo no barraco. Que a polícia cumpra a sua parte prendendo o incendiário. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta já. Põe na tela. Cidade Alerta Sergipe. Oferecimento. É hora de sair do aluguel.